Detox 3K elimine até 3 quilos em uma única sessão e eu acho que tem gente perguntando quem é esse cara na fila do pão. Eu sou um cara que atuei com grandes médicos há mais de 40 anos atrás e convivi com todos eles e até hoje convivo e posso dizer para você que a estética naquela época era sempre tratada como curativo e até hoje é tratada como curativo, salvo no 10% dos profissionais que estão entendendo a importância da estética que hoje já é, vamos dizer assim, um ramo da saúde, pelo menos no meu, na minha concepção. Mas eu estou aqui para falar do Detox 3K, basicamente eu vou ler, eu escrevi o Detox 3K, se você está me vendo pelo YouTube, você pode ir lá na descrição, tem um link, esse link vai te levar diretamente para o site e lá você tem tudo escrito, detalhado, passo a passo, você nem precisa ouvir esse áudio, não precisa ouvir esse vídeo, perdão, fique muita vontade, tá? Então eu só estou aqui para destrinchar, eu vou ler com você todo o passo a passo, porque eu sei que no meio do caminho chegam perguntas e dúvidas das mais diversas possíveis e eu vou fazer aqui esse meio de campo. lembrando, lembrando que esse Detox, quando a gente fala de eliminar até 3K em uma única sessão, estou falando um processo quase que de um dia todo, não é somente eu vou lá, chego no teu consultório, faço o procedimento e as coisas acabaram, não. Essa eliminação aqui não é eliminação simplesmente de líquidos, eu estou falando de eliminação, principalmente de radicais livres e essencialmente as hidroxilas, que são as mais perigosas e você não tem, não existe no mundo da estética hoje, por meio tópico, nada que promova, que varra, né? Que a gente está falando de varrer, de eliminar, por isso que eu chamo de elimine 3K em até uma única sessão, porque nós eliminamos radicais livres, todos eles, principalmente as hidroxilas e de novo, não há nada no mercado que por meio tópico você consiga eliminar radicais livres. Se estão te vendendo isso, estão te vendendo gato por lebre. Você só consegue isso na botânica mineral, porque o nosso mix de produto, e principalmente o leorte, ele faz com que esses radicais livres se liguem numa molécula e essa molécula faz, expele esses radicais livres pelas vias enunctórias. Radicais livres, xenostrógeno, amônia, ácido úrico e outras impurezas, você vai conseguir fazer com que o seu cliente deixe para trás com esta sessão do detox 3K. Eu diria para você que isso sim é detox de verdade. Mas vamos lá, no passo a passo em que você você lê aqui embaixo, ou se você está no YouTube lá na descrição, você vai ver no site o seguinte, passo a passo, procedimentos prévios, detox 3K. No dia do detox é necessário alguns procedimentos prévios importantes. Ingerir de 10 a 15 minutos antes uma dose do firmés colágeno. Então você vai ingerir, seja o firmés colágeno o sabor limão ou o sabor maracujá. Tem o maracujá com limão siciliano e tem o de morango. Os dois são maravilhosos. Eu gosto muito de maracujá com limão siciliano. Ele tem uma quantidade muito significativa de sais minerais. Quando você perde muito líquido, você joga junto desse líquido sais minerais. Os sais minerais estão vinculados, estão ligados diretamente ao seu ritmo cardíaco. Então tem muita gente que perde muito líquido e de repente acha que está com taquicardia. Por quê? Porque descompassou o ritmo cardíaco. Os sais minerais estão vinculados a esse ritmo cardíaco. E por isso, muitas vezes confundem erroneamente uma taquicardia com a necessidade de você repor esses sais minerais para que você mantenha o seu ritmo cardíaco em conformidade. Por isso que a gente também manda e pede para ingerir água, principalmente potássio, água de coco, durante o dia que se faz um procedimento como esse. É muito importante, mas a gente já usa o firmés colágeno. Uma dose só, você pode colocar 300 ml de água. Se você achar que está muito docinho, pode usar um pouco mais. Mas a minha sugestão é que você faça com 300 ml. Tá bom? Passo 2, você vai ver que está escrito aqui, pesar o paciente. Ô Alexandre, paciente você pesa depois que ele usa o firmés colágeno? Depois. Sempre depois, tá bom? Porque esses 300 ml de água, ele precisa ser contabilizado. Na medida em que você precisa fazer a ingestão desses sais minerais. Em seguida, no item 3, tá aqui, ingerir duas cápsulas de Kest destoxificante. O Kest é um potente destoxificante, mas não é um produto que deve ser utilizado diariamente. Eu ressalto há muitos anos que o Kest foi feito para uso profissional. De repente começou a ser vendido pelo profissional para as clientes usarem em casa. Sugiro que o uso do Kest seja no máximo duas vezes por semana. Ou especialmente nesses processos de destoxificação. Ou quando a pessoa leva para casa após finais de semana, onde você tem uma alta ingestão de alimentos e gorduras. Enfim, os exageros do final de semana aí, né? Todos nós. Inclusive eu também faço, tenho os mesmos exageros. Quatro, a assepsia bioquistativa com pH 10. O pH 10 faz o papel aqui de um asséptico, de um oxigenador de tecidos e de um esfoliante. A assepsia bioquistativa com pH 10, que inclusive já está mais do que provado, que mata também, pelo menos a quantidade que nós utilizamos de peróquio hidrogênio, estéreo e greio de farma, além de outros ativos, fazem com que esse produto promova uma verdadeira oxidação de parasitas, fungos e elimine todas as impurezas superficiais. Eu gosto muito de usar com algodão o pH 10, porque o algodão quando ele começa a ficar branquinho é sinal de que você conseguiu limpar, eliminar aquela sujeira que está toda acumulada. Pelo menos a sujeira superficial, tá bom? Você utiliza, aqui está escrito o seguinte, para você fazer, você percebeu que você ativa em todo o corpo, abdômen, costas, culote, glúteo, coxas e pés. O pé você faz na sola e no dorso, tá bom? Embaixo e em cima. Nos pés, você vai pegar a sola do pé e vai limpar ela, passar pH 10 ali e no dorso também a mesma coisa. Ali estão os meridianos e lembre-se, botânica mineral não é simplesmente somente bioquímica. É uma sinergia bioquímica e energética que trata o seu corpo físico e o seu corpo energético também. Item 5, solução de leorte enzimático concentrado. Aqui eu criei uma solução de leorte enzimático concentrado. Eu chamei de número 2, porque nós já tínhamos a primeira. Eu não vou entrar em detalhes aqui. E é o seguinte, aqui você vai misturar 3 colheres de sopa de hortossal em 500 ml de água. Água normal, filtrada, não precisa ser gelada, normal. Depois você vai acrescentar 50 ml de leorte. Você vai mexer bem e você vai perceber que aquilo vai, os sais vão se dissolvendo. E com o leorte ali, ele se dissolve ainda mais rápido. Você vai perceber que é natural que quando você coloca lá as 3 colheres de sopa de hortossal, 3 colheres significativas, tá? Porque essa solução você vai usar num outro momento que eu vou te falar aqui daqui a pouquinho. Quando você misturar o leorte na água, a água tende a esquentar um pouco. É o momento oportuno para que você dissolva bem. Depois que você dissolveu, você pode guardar ela por 120 dias, que é a duração ativa dessa solução. Então, aqui a gente fez a solução de leorte enzimático concentrado, que é o item 5 do Detox 3K. Item 6, espalhe argila ortoglicerinada. Então, aqui, espalhe argila ortoglicerinada em todo o corpo. Abdome, costas, culote, glúteo, coxas, pés, dorso e palma. Você vai espalhar argila ortoglicerinada pura por todo o corpo. Você vai deixar agindo por aproximadamente 10 minutinhos, como está aqui. Enquanto isso, você vai preparando uma pasta de argila destoxificante. Exatamente. Agora você vai preparar essa pasta de argila destoxificante com argila verde em pó. E a minha sugestão é o seguinte, se você for fazer esse detox, você pode fazer até 4 vezes por mês, uma vez por semana. Seria ótimo. Se o seu paciente pudesse fazer toda semana, seria fantástico, tá bom? Mas você pode dissociar. Em uma sessão você usa argila verde, em outra você usa argila preta. Você pode fazer uma dissociação dessas duas. Eu gosto muito da argila verde. E se fosse para escolher, escolheria a verde. Então, eu usaria a verde três vezes e a preta uma única vez, porque sempre é bom mudar esses estímulos. Lembrando que a argila da botânica mineral, e eu faço questão de muitas coisas dentro da companhia, porque como eu convivi muito, inclusive dentro de laboratórios, desde a eternidade dos meus 12 anos, eu já sabia fazer homeopatia. Então, eu sei o poder da energia. Toda nossa argila, eu faço questão que ela não seja estéreo. E as argilas que você tem no mercado, as argilas gostosas, cheirosas, as argilas que são... Enfim, essas argilas, elas não têm... Elas perderam, por conta da esterilização, toda a essência bioquímica e energética dela. As argilas botânicas mineral, elas se mantêm íntegras. Nós fazemos diversos exames para evitar a necessidade de esterilizá-la. Então, aqui você vai pegar em um recipiente argila verde, em pó. Você pega uma quantidade... Vamos imaginar que você tem um paciente... Eu, por exemplo, tenho 100 quilos, tenho 1,85m, tenho músculo e tenho 100 quilos. Então, eu preciso de uma quantidade significativa. É só você fazer aí a continha visual, não é? Essa argila, você vai fazer o seguinte. Com a solução, sabe a solução que nós criamos agora há pouco? De leorte enzimático concentrado. Ela está prontinha. Deve ter aí 600 ml de uma solução montadinha. Você vai pegar essa solução e vai borrifar dentro dessa argila e vai misturar até formar uma pasta. Você vai ter uma pasta de argila verde destoxificante, um potente destoxificante. Aliás, não existe nada, e eu falo de boca cheia, que possa se igualar a esse processo de destoxicação, que é uma verdadeira terapia genuinamente ortomolecular que você está promovendo dentro do seu estabelecimento, dentro da sua clínica. Porque aqui você vai varrer todos os radicais livres. Exatamente eles. Quer dizer, radicais livres, morte celular e envelhecimento precoce. Nós vamos manter as células íntegras. Elas não vão enferrujar. Se você fizer uma vez por semana, o seu paciente, em 10 anos, terá rejuvenescido, terá regenerado as suas células de uma forma que somente uma boa pesquisa ou um acompanhamento clínico nesses 10 anos, com fotos, instrumentos, etc., poderá demonstrar a ele. E eu diria até que hoje em dia a gente tem condição de demonstrar isso, às vezes, em um único mês. Existem exames laboratoriais que você faz para medir o teu nível de oxidação. Eu aqui lhe convoco a fazer esse exame, a pedir esses exames. Antes, o seu paciente fazendo quatro sessões como essa durante o mês e fazendo o exame depois. Você vai se surpreender. Isso não é uma brincadeira. Então, com essa argila verde em pó, com essa pasta, no item 7, com essa pasta de argila verde destoxicante, você vai aplicar a pasta em todo o abdome, coxas, joelho para cima, tá bom? Nas coxas, joelho para baixo, não há necessidade. E nos pés, na sola dos pés e no dorso. Você vai envolver o seu paciente com um filme paper, só que você não vai promover aquele apertamento. É para ocluir, mas não é para apertar, tá bom? Então, esse é o ponto. O ponto do bolo, como dizem, né? Hora da manta térmica. Manta térmica, você vai regular sua manta térmica em até 40 graus aproximadamente, você vai deixar teu paciente em torno de 30 minutos. Claro que você não vai colocar o seu paciente na manta, com a manta já com 40 graus, certo? Você vai ligar a manta, ele vai estar prontinho, vai para a manta térmica e a manta vai esquentando gradativamente. Eu sugiro, eu sempre coloco aqui, é interessante mostrar ao paciente o botão da regulagem da manta térmica. Eu gosto de ser tratado assim e também fazer assim, porque eu sei onde está o botão e eu posso regular. Se eu for paciente, eu estou lá, de repente tem uma super hiperemia. Nesse caso, não. O leorte é um potente vasodilatador, então ele vai dilatar vasos, capilares, etc. Mas é que a gente não está mexendo nem com hiperemiante. Veja você que eu não coloquei nesse detox 3K nenhum hiperemiante. Nada de nicotinato de metila, nada para ficar com aquela hiperemia, nada disso. Isso aqui é um procedimento, é uma terapia genuinamente ortomolecular. Isso é coisa séria. Eu diria que está mais para uma área médica do que para uma área estética. Mas hoje estamos aqui fazendo um trabalho tópico e não invasivo, ok? Então você deixa o seu paciente em torno de 30 minutos. Essa manta, se você achar que deve deixar um pouquinho mais, etc., que ele possa suar bastante, fica a teu critério. Aí é uma questão de você avaliar o caso concreto no dia e hora que está acontecendo o procedimento. Item 9. Item 9. Lembrando que no finalzinho desses 30 minutos do item 8, da manta térmica, você vai retirar o excesso de líquidos do paciente com uma toalha absorvente ou você pode pegar uma espátula e aí efetivamente você tira dentro do próprio filme paper, você já eliminou, já tirou todo aquele excesso. Borrifa água no finalzinho, água normal, retira todos, 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 todos os excessos e aí agora é a hora da superdrenagem linfática. O que eu chamo de superdrenagem linfática? Porque nessa drenagem linfática você vai utilizar dois produtos. Você vai utilizar o líquido enzimático concentrado, da solução de leorte concentrada, essa que você fez. Você vai usar ela aqui também. E você vai usar junto o creme dinamizador. A solução, ela vai potencializar demais os ativos que existem dentro do creme dinamizador que não são hiperemiantes, diga-se de passagem, ok? Você não está aqui fazendo desoxificação com hiperemiante. Você até poderia, mas eu, neste caso do Detox 3K, eu estou indo mais para uma área médica, mais para uma área profunda. Claro, mantendo aqui o procedimento não invasivo. Então, você vai pegar a sua solução e junto com o creme dinamizador, você vai espalhar o creme dinamizador e vai burrifando essa solução gradativamente no teu paciente. Eu não sei quanto tempo você está habituado a fazer uma drenagem linfática, que são 30 minutos, uma hora, uma hora e meia. Eu só sei dizer para você o seguinte, que durante pelo menos uma hora de drenagem linfática, o seu paciente vai levantar para ir no banheiro algumas vezes. Então, libera ele, deixa ele no banheiro e volta. E é provável que isso aconteça durante o dia todo. Porque o efeito desse Detox 3K, ele tem um efeito prolongado de 48 horas e não cumulativo. Então, durante 48 horas, ele continua dentro de um processo de destoxificação, principalmente de eliminação de radicais livres e as hidroxilas, que são exatamente as hidroxilas que degeneram as células. É o que você chama de estresse oxidativo. O nome é muito bonito, mas a efetividade você tem dentro da botânica mineral. Ela consegue, é o único produto no mundo que varre esses radicais livres por via tópica. Não existe nenhum outro produto. E se te venderem, cuidado, porque estão te vendendo gato colébio. Eu não estou aqui fazendo propaganda contra outras marcas, etc e tal. Não é isso, não. É porque a nossa linha de condução, a botânica mineral, desde a sua fundação, ela se manteve coerente com o seu propósito. E principalmente com a sua atividade, que é dentro da genuína prática ortomolecular. E a genuína prática ortomolecular, ou a prática médica ortomolecular, tende a trabalhar fortemente a eliminação desses radicais livres. Ou seja, é a morte celular e envelhecimento precoce. Eliminando a morte celular, você não tem oxidação, não tem envelhecimento precoce. E aí você entra numa roda de samsara de vitalidade e longevidade. Ok? Bom, você fazendo a drenagem linfática, no final desse período, que seja uma hora aproximadamente, você vai mandar o seu paciente para casa, elimina os excessos que tem no corpo, sem nenhum problema, não tem necessidade de pôr malha compressiva, porque aqui nós não estamos trabalhando com tratamentos de celulite, nada disso. O seu paciente vai ter um efeito sistêmico, ele vai ter um efeito no organismo inteiro. Isso aqui é uma verdadeira terapia ortomolecular que vai ajudar em vários aspectos. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, para a gente fechar, pergunta para o seu paciente antes, como ele está se sentindo. Não fica olhando só para o curativo, só para o externo. Pergunta se ele está com dor de cabeça, como é que ele está, o estado de espírito dele, como é que ele está se sentindo, se ele está se sentindo bem, deprimido, como ele se sente por dentro. Porque a pessoa, quando está intoxicada, o corpo não ajuda o espírito. Vira uma briga tremenda, um não ajuda o outro. Um está gritando, o outro está assodado no chão, cheio de células endurecidas, oxidadas, e quando a gente dá aquela limpada, a gente consegue perceber que os dois trabalham em uníssono. Então, pergunta para o seu paciente o antes e no final desse procedimento, principalmente depois que ele for para casa, manda um WhatsApp e pergunta como ele está se sentindo e para ele lhe relatar os benefícios que ele conseguiu perceber, ele conseguiu sentir. E você vai se surpreender, porque tem coisas aqui que nem eu posso prever de sensações ou de percepções que o seu paciente vai lhe relatar. E esses relatos são, é ouro, porque você consegue elencar e depois passar para outros pacientes. Olha, observe, se você vai ter, se você está com dor de cabeça, se você vai melhorar a sua dor de cabeça, se você vai melhorar, vai parecer que você está mais leve, vai parecer que o seu raciocínio está mais lúcido, vai parecer que você tirou um peso de cima das costas. Você pede para o seu paciente relatar isso para você, tá bom? Eu espero ter ajudado. Se você tiver dúvidas, está escrito aqui, chegamos ao fim do procedimento. Acompanhe os nossos stories no Botânica Mineral Profissional, envia lá suas dúvidas, se você tem, e a gente vai tentar responder na medida do possível. Todo dia às 10h30, acompanhe os nossos stories, tá bom? Um forte abraço e Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos vocês.